Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre a regra de Good Sal, para as fístulas perianais. Esse vídeo vai ser pra quem é médico, mas também pra quem tem fístula ou quer saber mais sobre o assunto. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, me chamo Marcelo Bernec, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada, e vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Então, gente, o que é essa regra de Good Sal? Como eu falei, isso aí vai ser usado nas fístulas perianais. A fístula, gente, é uma comunicação que não deveria existir. Imagina que existe um tubinho debaixo da pele que vai do ânus até a pele próxima do ânus. Esse tubinho, ele pode ter vários formatos, pode ser um só, podem ser múltiplos, e essa regra vai ajudar a gente a entender qual é o provável trajeto da fístula. Pra entender essa regra, então, primeiramente, nós vamos precisar entender o que é anterior e posterior. Então, eu vou precisar do meu quadro negro. Tá aqui o nosso quadro negro. Então, pra gente entender essa regra, nós temos que entender, inicialmente, aqui é a região do ânus. O que é anterior e posterior? Anterior, gente, seria aquele lado em direção ao pênis, ao escroto, à vagina, nas mulheres, e posterior, em direção às costas. Então, nós vamos traçar uma linha. Nós temos aqui a região do ânus. Nós vamos traçar uma linha entre posterior, aqui no caso, em cima, e anterior, embaixo. Então, nós estamos imaginando que o paciente tá de barriga pra baixo. Então, tracei aqui uma linha em que nós vamos ter aqui a parte posterior, em direção às costas, e aqui nós vamos ter a parte anterior. Agora, nesse quadro, nós vamos desenhar um círculo, que vai ser uma linha, mais ou menos, aí, uns 5 cm, afastado do ânus. Então, dentro dessa linha, nós temos uma região, e fora dessa linha, nós temos outra. Por que a gente vai tratar essa linha? Por quê? Dentro dessa linha, nós vamos imaginar o seguinte. Todas as fístulas anteriores ao ânus, elas vão ter uma tendência a seguir um caminho reto, radial, em direção ao ânus. Ou seja, as fístulas anteriores, próximas ao ânus, elas têm uma tendência a ser lineares. Ou seja, elas fazem um caminho direto pra região do ânus. Enquanto que as fístulas que são posteriores, elas vão ter uma tendência diferente. Elas vão ter uma tendência a drenar sempre na região do meio ali, que a gente vai chamar de 6 horas ou posterior. Então, vocês estão vendo a diferença? Enquanto as fístulas anteriores, elas tendem a ser radiais em relação ao ânus, as fístulas que são posteriores, elas tendem a sair da região do meio. Então, se ela for próxima ou afastada do ânus, ela vai tender a ser na região do meio. Agora, pra que que eu falei pra desenhar essa linha de 5 centímetros? Por quê? A partir de 5 centímetros do ânus, a tendência é de que as fístulas sejam da região posterior. Então, se a fístula tá aqui, ó, na região posterior, ela tem uma tendência a ter esse caminho e ir lá pra região do ânus bem posterior, bem no meio. Agora, se a fístula for anterior, afastada do ânus, ela também tem a tendência a ser em direção à região posterior do ânus. Então, se a fístula está aqui, bem afastada do ânus, a tendência é de ela fazer um caminho e vai lá pra parte de trás do ânus. Então, essa regra, na verdade não é uma regra, mas mais é um guideline, né, uma sugestão, é que a maioria das fístulas tenha tendência a fazer esse tipo de trajeto. Então, se a gente tem um paciente que tem uma fístula anterior, que vai lá pra região do escroto, olha, bem afastada do ânus, a tendência é de que essa fístula venha da região posterior do ânus. Então, mesmo ela sendo anterior, a tendência é de que ela comece na parte de trás do ânus. Então, gente, essa regra, é claro que hoje em dia a gente não vai guiar tanto por ela, mas porque a gente tem exames de imagem que são muito bons pra ajudar a gente a entender o caminho da fístula. E fora isso, a gente tem outras técnicas pra tratar a fístula, entre elas uma técnica de vídeo, que a gente vai entrar por dentro dela, permitindo a gente encontrar caminho onde quer que ela esteja. Então, essa regra foi muito útil durante muito tempo, vai ajudar a gente a entender e pensar por onde provavelmente as fístulas passam, mas a gente tendo outros exames, tendo outros recursos, a gente consegue identificar a fístula. Lembrando que isso aqui, gente, por mais que fale que é uma regra, na verdade, isso é sugestão, não quer dizer que seja assim. Eu já vi inúmeras fístulas anteriores, longas, e que drenam pra parte anterior do ânus. Então, isso vai ajudar a gente a ter uma noção provável da fístula, mas a gente não vai deixar de investigar, não vai deixar de tratar o que a gente encontra. Quis trazer isso aqui pra vocês porque muitos médicos têm dúvida com relação a isso e muitos pacientes querem entender mais qual que é o trajeto da fístula. Então, com isso, a gente consegue enxergar melhor e entender melhor o problema. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir. Lembrando, ó, duas vezes por semana tem vídeo aqui no canal sobre os temas mais variados relacionados ao intestino. E se você se interessa por isso, corre lá no meu site toda semana, tem textos de qualidade pra vocês sobre saúde intestinal. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.